Eu preciso dizer quem é que eu tô esperando ainda? Será, galera, que eu preciso dizer quem é que eu tô esperando? Vamos ver. De novo, filho. De novo, filho. De novo, filho. O número dois chamou, né? Vai ter que fazer. Vamos por aí, velho. Porra, de novo. E aí? Você vai melhor, né? E agora? De novo, velho, velho. Bora, bora. Olha o cara dele. É a noiva, é a noiva. Não tô falando correr, não. Não tô falando correr. Não tô falando correr. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom galera, estou finalizando o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado do treino de peito e ombro, certo? Sempre trazendo conteúdo novo aí pra vocês, sempre trazendo algumas dicas. Vou fazer essa semana umas dicas na cozinha também, o que é que a gente pode adicionar na nossa dieta, o que é que a gente pode lanchar. Vou mostrar um pouco da experiência da gente, né? Nós estamos aqui pra somar, nós não somos melhores que ninguém, nós não sabemos mais do que os outros. Estamos aqui pra compartilhar com vocês as experiências que nós temos, né? Anos e anos ao longo do tempo, né? Treinando. Então tamo junto galera, quem não gostou, quem não for inscrito no canal se inscreve, quem for deixa aquele like, certo? E aí 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 E aí